Música Dá pra ir longe se você tiver um bom cuidado, não deixar de fazer, de praticar. E vou até ser um pouco imodesto aqui. Eu fiz uma piscina pequena lá em casa com trampolim, pra eu poder praticar em casa. Eu moro em São Paulo, olha a premiação lá, estão me chamando pra premiação. A maioria das reglas são iguais que com os torneos normais. Têm algumas modificações. E em alguns estilos como mariposa, podem ser com patada pecho. Coisa que no nado normal não se permite. As outras reglas são praticamente as mesmas. Também podem não estar quietos no momento da largada. Como são pessoas de muita idade, podem ter algum movimento e está permitido. Elas podem partir desde baixo. O cronometrista pode ajudá-los a chegar ao cubo, ajudá-los a sair. Depois, dentro do água, se tem que manejar solos. Mas tudo o que se pode colaborar antes e depois, se faz. Sempre a maior importância é a socialização. Compartir com gente de toda América. E depois, em segundo termo, a competência. A condição física não é a condição física de uns 30 anos. Mas é uma coisa muito bacana. Primeiro é a vontade que eles têm. E é aí que mora o perigo. A vontade faz com que eles superem limites. Não adianta você fazer aqui 30 saltos e você vai ficar um mês parado, recuperando. Então você tem que saber o seu atleta. Ver um pouco do seu atleta. Escutar um pouco da história do seu atleta. De contusões, entendendo? E tentar, conforme a experiência, determinar um número X de saltos. Não adianta extrapolar. Ele pode diminuir o número de saltos, como pode diminuir o valor de dificuldade. Ele não vai ter condições de fazer saltos tão difíceis. Pode fazer saltos com um grau de dificuldade menor. Quem faz também é para ficar bem de saúde. Mas quem foi atleta ainda tem aquele espírito guerreiro. Entendendo? Não se entrega. Para eles, se sentir capaz, se sentir querido. Isso é uma coisa muito boa. A natação me fez muito feliz, me deu muitas satisfações e me fez crescer bem. Eu tenho 73 anos, posso competir. Allá tem um senhor que tem 93 que está competindo. Hoje vim a competir no Pan-Americano e Sud-Americano. E compito nos 200, 100 e 50 metros de espalda, espalda. Corri já nos 200 metros de espalda. E entre os primeiros. E o que é suficiente quando está nadando? É a satisfação de estar vivo. E o que é suficiente para parar? É suficiente estar vivendo bem com toda a família e com todos os amigos. O que é importante isso? É um problema. E o que é importante, isso é. Obrigado.